Pessoal do Drops de Jogos, nós estamos aqui com o Marcel da Killbyte, aqui no stand deles, ó, pra vocês terem uma ideia, stand com dois lados aqui, a gente tá num aquário, tamo fazendo aqui uma entrevista rapidona aqui. Marcel, stands aqui de Mars, como é que tá a recepção do jogo, o que a galera tá comentando na BGS? Opa, boa tarde a todos vocês, é um prazer tá aqui novamente. Olha, vou comentar aqui, tamo adorando o feedback da galera com o Mars, o Mars tá fazendo um belo de um sucesso, estamos com a versão completa disponível aqui pra jogar no nosso stand, o pessoal tá gostando bastante, bastante mesmo, obviamente eles dão sugestões, eles estão tão empolgados, tão empolgados quanto a gente mesmo, dão sugestões, querem melhoria, e tão muito empolgados também pro lançamento do jogo, que vai acontecer no primeiro trimestre de 2024 pra todas as plataformas. Primeiro semestre de 2024, uma coisa que eu também queria perguntar, tem também aqui, nós temos o 99 vidas pra Mega Drive, tem o Raccoon, a gente também tem o Top Gear, enfim, especial com os carros do Horizon Chase, esses jogos já tem previsão também? Sim, já temos previsão pra todos eles. Nós estamos aqui primeiro com o Sonho Trapstar, com o pessoal da Salve Studios, esse vai demorar um pouquinho mais, vai ser mais pro final do ano que vem, temos o Racco Venture, o Bem Feito, o Devil Insiders e o Visco Collection, todos já previstos para o final de 2023, ou seja, já estamos prestes a lançar, o Top Racer Collection, que é a coleção do Top Racer 1, Top Racer 2, 3.000 e o Crossroads, que são os carros do Horizon Chase pra dentro do Top Racer 1, também final desse ano. E trouxemos aqui a novidade, que é o 99 vidas dentro do Mega Drive, que esse é um projeto paixão que nós estamos fazendo, uma coisa que a gente realmente está levando pra frente, estamos fazendo com muito carinho, esse demora um pouquinho mais, mas vai ser com muito carinho, que a gente sempre faz. Tá certo, meu querido, e o que você está achando da BGS no geral, o que você está achando da área índia, vai ter que virar uma rodovia índia, é isso? Tomara que vire uma rodovia, porque está sendo maravilhoso, foi a melhor ideia que a gente teve, foi vir aqui pra área índia, um pessoal aqui adora jogo índia, a gente adora esse pessoal que veio jogar, estamos muito felizes com o feedback, muito felizes com todo mundo que está aqui, e agora é só sucesso. Com certeza precisava, vamos ver que está aqui não só uma rodovia, mas uma estação espacial aqui, porque merece. Meu querido, uma última pergunta, tem alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que você queria acrescentar de projetos da Kill Byte, vocês trazem portes, a gente inclusive viu vocês naquele evento Indie Live Expo na Ásia, vocês estão pegando muita coisa que muitas vezes o pessoal não vê muito, como é que está os planos futuros? Nossa ideia é sempre fomentar o máximo possível esse mercado índia, a gente é apaixonado por jogo índia, e uma coisa que nós tivemos dificuldades há mais de décadas atrás é como lançar os nossos jogos nos consoles. Então uma coisa que a gente sempre quer é ajudar os outros estúdios menores, os estúdios indies a projetarem seus jogos nos consoles, sejam eles quais forem. Então você que tem um jogo indie, conte conosco, para trabalharmos juntos e colocar esses jogos no videogame, que a gente joga desde criança. É isso gente, muito obrigado aí pela audiência de vocês, curtam o vídeo, compartilhem nas redes sociais, e brigadão Marcel, até mais querido. Obrigado a vocês, um abraço. Tchau, tchau.